Eis que vos envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu nome, melhor, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos periseus e aos cadaneus, eveus e jebuzeus, e eu os destruirei. Não te inclinarás, até aqui somente, não é? Não somente até aqui do 23. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, temos lido uma vez mais a tua palavra, que pedimos que o Senhor abençoe-nos agora, enquanto vamos ainda por alguns minutos meditar nela, antes de ter aqui a Santa Cedo, Senhor. Pai Santo, manifesta a tua graça e abençoa a esta igreja que deixaram suas casas e vieram aqui para esse culto de adoração ao Senhor, porque eles são pessoas crentes, são pessoas que creem na graça do Senhor, creem em adorar o Senhor, eles são verdadeiros adoradores. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos e entregamos-nos aqui ao teu serviço, Pai, esperando na graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial. Ajuda-nos enquanto falamos tua palavra, que o teu Espírito possa verdadeiramente, Pai, vivificar a tua palavra e abençoar a cada um, Pai, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Sublime graça do Senhor. Sublime graça do Senhor. Que há um infeliz, salvou. Eu cego fui, mas vejo já perdido ele me atiou. Podem vos assentar, irmãos. Como eu disse, não quero tomar muito tempo, logo vamos ter a ceia do Senhor, mas eu quero falar um pouquinho da palavra, eu quero ler alguns parágrafos da mensagem Uma Libertação Total. E é nisso que nós queremos pensar nessa noite, que ainda é tarde, mas já, pelo horário, já vai à noite, não é? É sobre uma libertação total. O profeta disse que se um barco está preso por 300 cordas no porto, se você soltar 299, ele ainda não pode sair, porque ele ainda continua amarrado. Ele pode jogar-se de um lado para o outro, mas ele não pode se desprender do porto, porque ele está ainda amarrado. Deus deseja para seus filhos, Deus determinou para seus filhos uma libertação total. Se estamos completamente livres, como Faraó queria fazer acordo depois que viu o poder de Deus, viu os sinais, as pragas sobre o Egito, ele queria fazer um acordo com Moisés dizendo, vão vocês os mais velhos? Deixem aqui os vossos filhos conosco. Então Moisés disse, nem uma unha nós deixamos aqui. Tudo que nos pertence vai conosco. E é assim que Deus determinou. Nada ficará para trás, não é? Aleluia! Deus o trará de todas as maneiras. O mais forte é o que está conosco. O poderoso é o que está conosco. Como diz a Bíblia, é mais forte o que está em nós do que está no mundo, do que aquele que está no mundo. No mundo está os demônios, está Satanás, está o maligno, mas em nós está Cristo. Pelo novo nascimento, pela nova vida, nós recebemos Cristo em nossa vida e nós vivemos não pela nossa própria vida, pelos nossos recursos, mas pelos recursos de Deus. Diz o profeta que os recursos de Deus estavam em Moisés. Aleluia! De maneira que as ações de Moisés eram as ações de Deus. Agora, isto chega a ser irmão e irmã para mim e para ti. Isto não é uma utopia, não é uma fantasia, não são expressões de palavra. Isto é o que diz a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, como o Pai me enviou a esse mundo, eu estou enviando vocês agora. Diz o profeta, o Pai que o enviou estava dentro dele. e o Jesus que te envia a esse mundo está dentro de ti. E você tem autoridade para expulsar demônios. Ele disse que em meu nome vocês vão fazer isto. Vocês não o farão em seus próprios nomes. Vocês não poderão chegar ali para um demônio e dizer, olha, eu sou a pessoa mais importante, eu realmente sou muito santo e eu agora vou te expulsar. não, você não consegue. Mas se você está em Cristo pelo nome dele que está em tua vida, que você vive para ele, que você caminha com ele, que você está no caminho, que você está na verdade, você está na vida dele, tem que sair. Ele não está reconhecendo a tua autoridade, mas a autoridade de Cristo em ti. Diz o profeta que um soldado, um soldado da polícia, que está aí cuidando do trânsito, hoje nós quase que, só os soldados mais dos rodoviários federais que mais que cuidam do trânsito, na cidade hoje, quase todas as cidades nós temos os guardas, mas seja como for, pode ser até um guarda mesmo, mas você sabe, vamos dizer, nas rodovias federais, ali tem os policiais rodoviários federais, eles, o filho do pastor Ivo é um deles, profeta diz, aquele soldado pode pesar menos de 50 quilos, 60 quilos, pode ser bem pequenininho, pode ser tamanho do irmão Manuel, por exemplo, onde é que está o irmão Manuel? Está ele, tamanho do irmão Manuel, vocês não estão vendo ele, ele não é muito grande, mas não é o tamanho do homem, é a autoridade dele, profeta diz, porque ele está vestido, ele tem ali o emblema do país, o brasão ali, ele tem ali a farda, ele diz, lá vem uma carreta de 50 toneladas ou mais, e aquele soldado pequenininho ali, levanta a mão assim, e a carreta pisa dos freios assim, que chega a sair fumaça, por que? Mas aquele homenzinho tão pequeno tem tanta força? Não, é que atrás dele está o poder, da autoridade da nação, é melhor pisar no freio, porque ele está representando a lei da nação, o profeta diz, assim é com você, se você está vestido com a coraça de Cristo, com o fardamento de Cristo, calçado os pés no evangelho, se você está com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, é melhor que aquele demônio pare, porque ele não pode nem chegar perto de ti, nem chegar perto, né? As pessoas muitas vezes têm medo de demônios, você não precisa ter medo dele, você precisa ter temor de Deus, só saber que você está caminhando com Deus, então você não precisa ter medo, eles se sujeitam, você não precisa gritar com ele, você simplesmente cita o nome de Jesus e ele tem que sair, ele tem que se sujeitar, aleluia, agora, aqui diz que o senhor dizendo, eu envio o meu anjo diante de ti, agora, não provoque a ira, guarda-te pelo caminho e ele vai te levar num lugar preparado, ele vai te conduzir, Deus tem anjos, a Bíblia diz que o anjo do senhor acampa ao redor dos que o temem o senhor e os livra, agora, Deus tem anjos terrestres também, quando o irmão Brana fala do sétimo anjo, quando ele cita Apocalipse 10, ele diz, você vê, há um anjo celestial e há um anjo terreno, o anjo celestial vem ao anjo, ao sétimo anjo, aleluia, então, ele está representando aquela hoste celestial e ele diz, agora, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele, aleluia, na verdade, o nome foi manifestado na terra, quando fala aqui do meu nome está nele, ele realmente, realmente representa um anjo terreno, porque esse é um nome dado na terra entre os homens, que recebe a or do senhor, mas ele diz assim, se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, veja aqui, esse anjo prega, esse anjo fala, esse anjo tem uma mensagem, aleluia, e o senhor diz, se ouvires a sua voz, porque o meu anjo irá diante de ti, aleluia, e aí começa a dizer, vai te levar aos amorreus, aos eteus, aos periseus, aos cananeus, aos eveus e jebuzeus, e eu os destruirei, mas ele te leva lá, a todos esses eus, porque o problema diz o profeta, é o eu, eu sou, eu sei, eu sou capaz, nunca pense que você é capaz, acredite, acredite, sempre que você não é capaz, mas tem um que está te guiando, ele disse, eu vou diante de ti, eu vou diante de ti, e eu te levo a esses inimigos, a esses que estão ocupando a propriedade de Deus, e eu os destruirei, aleluia, que o senhor nos ajude, mas eu vou ler alguns parágrafos dessa mensagem, para nós não tomar muito tempo, é, é, falando sobre isso, agora, nós estamos aqui, irmãos, nessa tarde, chegando para a noite, num culto de comunhão, agora, diz o profeta, comunhão não é comer o pão e tomar o vinho, isto é símbolos, é, isto é símbolos, você faz isso porque você está em comunhão, e você está em comunhão com os seus irmãos, com o resto do corpo, é, o profeta diz, se é um problema entre irmãos, antes de tomar a ceia, se acertem, se consertem, aleluia, e ele diz aqui, nós temos que permanecer juntos, nós temos que estar unidos, isso não é algo que diz assim, ah, seria bom que nós estivéssemos juntos, ah, seria bom que nós estivéssemos unidos, não, nós temos que estar, ou nós não somos o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é batizado por um Espírito, e é colocado o corpo, você não é unido a essa igreja, você é batizado, é nascido nela, e ele disse, nós temos que estar em um só acordo, não apenas alguém dizendo, ah, é assim, ir para lá, ir para cá, não, há um só acordo, ou nós nunca serviremos a Deus ou as pessoas, a não ser que estejamos em um só acordo, você entendeu isto? Você nunca servirá a Deus e as pessoas se não estiver em um só acordo, é, para firmarmos através dos princípios da Bíblia e das coisas que Deus tem dito que estão certas, sempre devemos nos firmar nelas, sempre, naquilo que Deus tem dito que está certo, então vamos guardando isso, eu não vou me deter muito, para concluir aqui, mas, muitos, talvez, você possa dizer, essa é uma das primeiras mensagens que eu realmente obtive, você pode ver que ela está bem velhinha, está gasta, é da primeira mesmo que saiu, uma libertação total, quantos tem essa mensagem? É pouquinho, eu sou os mais velhos mesmo, sou os mais veteranos, porque ela não saiu nem pelos crentes da Bíblia, nem pela voz de Deus ainda, mas que saiu em Goiânia, mas é uma mensagem muito tremenda essa aqui, que ela coloca para nós realmente o que é realmente a igreja, o corpo de Cristo, então nós temos que estar juntos, unidos em um só coração e acordo, ou nós nunca serviremos a Deus e as pessoas, e ele prossegue aqui dizendo, ele segue aqui, nos dizendo aqui, nós não desenhamos qualquer estaca e dizemos, iremos somente até aqui, como se nos organizássemos, vocês olhem, eu sou aqui, pronto, nós simplesmente vamos tão longe no companheirismo com as pessoas quanto Deus nos permitir ir em suas escrituras, sem sair da escritura, o profeta diz, unam-se mais que vocês puderem, mas não fechem-se, deixem uma mão para fora, para que alguém possa entrar junto, aleluia, então agora, unam-se e sejam de um só acordo e um coração, quer dizer, vocês estão unidos em um só coração e acordo, e movam-se para a frente, trabalhem nisso, você não sabe, você não pode ficar andando para todas as direções, você tem que ter uma direção, o profeta disse que um dia em Jeffersonville pegou fogo num prédio lá e veio alguns carros de bombeiro e eles ficavam ali correndo em redor do prédio e jogavam um pouquinho de água aqui, outro pouco de água ali e o fogo continuava queimando cada vez mais, não havia uma direção, mas ele disse que de repente veio do outro lado do rio, tem Loisville, uma grande cidade, e que veio um carro de bombeiro ali, caminhão de bombeiro e ele disse que quando o carro estava chegando aquela escada Magiro já estava subindo e junto com ela estava subindo o comandante e disse arrebentou a janela e disse para o seu lado entre aqui e deu ordem e logo o fogo estava apagando ele disse porque havia uma direção ele disse para que você faça alguma coisa você precisa estar sob uma direção um só acordo nós simplesmente ele disse então vê um não ser sejam de um acordo e um coração e movam-se para a frente para Deus juntos você sabia que até mesmo para você buscar a Deus você precisa estar em unidade no corpo você não pode estar brigado com alguém na igreja em dificuldade e daí você ora e ora e ora você pode até orar para que o seu coração se abra para você acertar o que está errado acertar com cada pessoa mesmo que você está certo e o outro está errado mas o profeta diz uma prova que você tem o Espírito Santo é que você perdoa é que você perdoa é que você está pronto a ceder os seus direitos então esta é a maneira que Deus quer que façamos realmente mover-se para Deus em unidade essa é a maneira que Deus quer que façamos então ele disse nós precisamos realmente estar assim ou nós não vamos de outra maneira servir a Deus e as pessoas é um coração e um só acordo diz o profeta pulando aqui um pouquinho mais à frente ele ele nos diz aqui glórias a Deus diz ele aquela deveria ser aquele deveria ser o motivo de cada cristão e de cada pessoa na igreja nós juntos nos ajuntar e nos unir aquilo deveria ser o interesse deveria ser o motivo de cada pessoa na igreja de cada pessoa nos ajuntar e nos unir amém trabalhar acima disso se você vê uma igreja desunida ou ou uma pessoa duas pessoas que estão em desunido dentro da igreja causa um mal estar na igreja impede as bênçãos de Deus o profeta disse que pessoas que estão causando ele fala que estejam em pecado dentro da igreja impede pessoas de serem salvas impede pessoas de serem curadas salvas isso é o que ele diz você pode ver na mensagem a mensagem o confronto de Josué que é a mensagem que é a introdução de adoção ele diz que pessoas em pecado dentro da igreja impede pessoas de serem curadas ali dentro impede pessoas de serem salvas e ele dá o exemplo né de Acã que tinha roubado uma alguns algumas coisas Babilônia um capa Babilônia uma cunha de ouro escondido dentro da sua tenda e Israel morreu morreu creio que foi 16 homens soldados que morreram quando Deus disse que eles não iam morrer mas por que estão morrendo porque havia alguém no exército de Israel que estava mal então ele disse seja a juntar e nos unir seja para o que for na igreja unam-se decidam juntos isto é o que devemos nos firmar isto é o que devemos nos firmar prossegue se a nossa ideia aqui parece ser um pouquinho diferente daqui do outro vamos sacrificar nossa ideia porque esta é a maneira é a única diz a única maneira em que podemos permanecer unidos alguém tem que sacrificar seu pensamento se se esta igreja simplesmente seguir adiante da maneira que vocês estão agora é ilimitado que Deus fará se nós permanecermos juntos aleluia nunca devemos nós melhor nós devemos ser inseparáveis isto é como nós desejamos ser tão perfeitos um com o outro e então perfeitos nas mãos de Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor glória a Deus então nós temos que ter um homem em quem crer em quem crermos em quem crermos que pregue a palavra de Deus se o homem não faz isso então arrume alguém que realmente o faça porque uma igreja sem pastor não pense você que ela vai em frente você vai ver que nada funciona sem uma direção tudo tem uma direção senão ela perece um pastor que seja chamado por Deus você não imagina essa semana desde domingo eu estava apreensivo eu estava apreensivo certas coisas e hoje eu me sinto aliviado porque as coisas foram acontecendo durante a semana trabalhando porque o que é que nós queremos queremos que as pessoas se acheguem a Deus e conserte o que está errado e que prosseguem para a frente porque Deus não vai condenar alguém porque ele pecou mas porque ele permanece do pecado porque o profeta disse aquele sangue não apenas te limpou um dia ainda te limpa hoje ainda te mantém limpo hoje esta esta é a maneira que devemos nos firmar ver então quando vocês o fizerem fique ao lado daquela dele quer dizer falando do pastor depende de vocês quer dizer vocês elegem alguém né pastor fique ao lado dele todos juntos estamos firmes numa coisa e esta é Deus não é a questão apenas de nós vir à igreja é uma questão de nós estar juntos unidos esse junto não é apenas no sentido literário da palavra juntos mas unidos juntos como um corpo somente como diz o profeta como o relógio que você vê os ponteiros marcando a hora mas por detrás daqueles ponteiros há engrenagens que estão totalmente sincronizadas e elas tem que mover-se juntos não é para que então aquela hora apareça nos ponteiros o profeta diz é isso que faz essa igreja prosperar é que as pessoas ali dentro estão em um só acordo aleluia estão andando num só espírito e então as coisas realmente andam bem bem veja o que ele faz por nós na condição em que nós estamos profeta você está vendo o que Deus tem feito por nós na condição em que estamos o que faria ele se nós estivéssemos em um só coração em acordo veja que depende de nós eu creio que todos aqui creem no irmão Brana sabe que ele é o profeta de Deus ele não está pregando uma pregação tirada de algum livro de alguma teologia ele está pregando o assíndio senhor e ele diz e a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal obedecer os oficiais da igreja e o pastor e o pastor obedecer a Deus então Deus trabalhará através do pastor através da junta na igreja da diáconos na igreja e todos juntos unidos ao reino de Deus então Deus ouvirá quando tiver um grupo unido você entendeu vou repetir então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido amém não deixe nada te aborrecer nada você sabia são através dos próprios problemas que nós encontramos o poder de Deus como eu disse no início aqui se você nunca estivesse doente não sabia o que ia ser curado se você nunca estivesse perdido você não teria o gozo da salvação do perdão mas porque você estava perdido você sente o gozo de estar perdoado de estar salvo amém não deixe nada de aborrecer não desanime em nada não desanime em nada pela graça pela graça de Deus estamos aqui eu muitas vezes tenho me referido porque Deus tem me conservado aqui sendo o primeiro dessa mensagem logo depois vindo a minha esposa minha noiva meu irmão Enio e depois começou a vir outros e nós temos seguido caminhando lutas não cessam batalhas não cessam mas nós estamos caminhando nós não estamos aqui estabelecendo um sistema é um sistema mas é o de Deus é não estamos aqui querendo estabelecer algo humano não nós temos uma mensagem queremos nos firmar nessa mensagem eu eu tenho ficado alegre como diz o profeta entugiasmado estavam falando essa palavra entugiasmado na reunião que tivemos na semana sexta-feira sábado de manhã com os os aspirantes ao ministério aqui tivemos um bom número e foi muito bom foi realmente algo especial e eu fico me sinto tão bem ver que há outros que estão desejando estão pronto a entregar-se como um sacrifício porque como nós dizíamos aqui na reunião que tivemos de sexta e sábado de manhã não pense você que é uma coisa fácil alguém exercer um ministério alguém pensa porque tem um dom de falar e pregar que já tem tudo não é você ser um sacrifício pelas pessoas é você se sacrificar a si mesmo está ali tentando ajudar e você em primeiro lugar amar as pessoas sentir satisfação por ver alguém que caiu se levantar por isso o pastor é representado na bíblia com a vara que é para dar umas varadas na ovelha mas também com o cajado que é para enganchar a ovelha lá no peral e puxar de volta está caindo no despenhadeiro poder puxar de volta tirar do abismo então esta é a alegria é a recompensa que se tem ver alguém se levantando alguém recobrando força aleluia o profeta comparou a igreja creio que na mensagem coisas que iam de ser ele disse que a igreja é como um hospital no hospital tem uns que estão lá respirando por aparelho tem lá na UTI mas tem aqueles que já estão se recuperando quase pronto para sair outros estão lá engessados ainda mas estão ali para ser curados eles não vão para o hospital ali para morrer ainda que alguns morrem mas estão ali para receber tratamento então a igreja tem isso é tratar mas o profeta disse que as vezes eu tenho tentado dar remédio para as pessoas e eu dou o remédio põe na boca delas e eu tenho que segurar a boca delas é assim mesmo elas gostam o remédio fora porque eu não preciso disso eu não preciso o profeta disse como você vai ser curado se você não toma medicina e no caso aqui a medicina de Deus o remédio de Deus então diz o profeta esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para tomar a terra prometida pessoas que não se desanimam você prossegue a sua caminhada você vai andando cada dia sem se desanimar Moisés era completamente um homem que não se comprometia o profeta diz havia confusão rebuliço no meio do povo mas ele se mantinha na presença de Deus ele não se comprometia isto é o que Deus espera de nós agora também há rebuliço só problema com alguém você se mantém na presença de Deus porque com isso você ajuda a si mesma e você pode também dar uma mãozinha para aquele que tem problema é isto que realmente Deus quer fazer de nós e para nós aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus é diz o profeta Jesus era completamente um homem mas não era Deus mas no seu serviço era um homem e frágil ainda a Bíblia diz que quando foi para montar no jumentinho tiver que ajudar ele para montar era um homem mas dentro daquele homem estava a plenitude de Deus Paulo disse que Deus colocou a excelência do seu poder em vasos de barro para que a excelência não seja do homem mas de Deus você é sempre frágil como disse Mude eu sou como um balde furado só está cheio quando está debaixo da torneira tirou debaixo da torneira vazia é vai acreditar você que porque você entendeu a mensagem entendeu que Jesus é salvador e você não precisa mais orar você não precisa mais vir no culto você está bem eu já sou crente não você precisa orar ler a palavra você precisa ter comunhão com seus irmãos você precisa caminhar com eles isto é o que te dá força todo crente que se exila que se separa que acha vem no culto eu creio que não tem ninguém aqui nessa condição mas já vi isso também vem no culto e faz questão de sair primeiro para nem cumprimentar ninguém ele está no deserto ele está sozinho ele não tem prazer quer dizer você pode às vezes ter que sair de gelo porque tem algo para fazer não é isso que eu estou dizendo mas sai justamente porque detesta parar conversar um pouquinho dar um aperto de mão dar um abraço em alguém a pessoa está seca vamos dizer assim está caminhando num deserto está em agonia então se precisa realmente esse companheirismo de comunhão mesmo como eu li ainda na reunião ontem de manhã aqui com os obreiros profeta chamando a atenção do tabernáculo brando ele disse eu lembro do tempo que as pessoas choravam no domingo abraçadas irmãos os irmãos dizendo ore por mim eu vou orar por ti só quarta-feira para nos encontrar agora o profeta diz lágrimas correndo por suas faces dizendo temos que esperar até quarta-feira para nos encontrar de novo que coisa não é? mas ele estava notando que isso já estava se esfriando a vida cotidiana a vida material ela vai nos amarrando com muitas cordas e você quando vê você está todo enliado e você já não tem tempo e vai precisamos ter tempo para Deus meus amados eu sei que temos que trabalhar eu sei que é com o suor do nosso rosto que comemos o pão mas não tire o lugar de Deus não tire o lugar de comunhão aleluia eu sei que é difícil você está aqui na quarta-feira às vezes há muitos seus trabalhos e você não tem tempo mas se você tem tempo venha porque trabalhar todos trabalham com exceção de alguns que estão aposentados mas todos tem que trabalhar então é muito bom estar aqui ouvir a palavra ouvir o profeta nos pregar depois dobrar os joelhos juntos aqui ter um tempinho de conversando com Deus e isso é muito bom eu imagino que talvez tenha alguém aqui na igreja que nunca fez isso porque realmente nós temos aqui talvez 30% da igreja ou às vezes nem isto que vem nos cultos de quarta-feira eu sei eu sei temos os compromissos e são um povo realmente trabalhador isso é muito bom mas tenha lugar para Deus tenha lugar para Deus tenha lugar para adorar a Deus porque nós temos 24 horas no dia e é comprovadamente que 8 horas dormida está bom você dormir 8 horas está bom sobra 8 horas para trabalhar já tem o tempo da viagem que você vai para o serviço 8 horas para trabalhar e sobra mais 8 que pelo menos umas 2, 3 dessas 8 aí que sobram possa ser dedicado a Deus aleluia não apenas chegar em casa também e você já está cansado e tem um tempinho para ler a palavra para ler a mensagem ler a bíblia dobrar o joelho ter um tempo de oração agradecer pelo dia orar por alguém que você sabe que tem necessidade orar pelos seus irmãos e você ter isso isso te dá um sono melhor até né se você olha você vai deitar na cama naquela agitação do dia você começa a ter é pesadelo você continua na sua luta lá continua com os seus negócios na cabeça lá continua lá negociando lá né então refresca um pouquinho na presença de Deus né aleluia é muito importante pensarmos isso então Jesus ele era totalmente um homem totalmente um homem ele podia chorar como um homem ele tinha amor pelos seus companheiros ele sentiu tanto pesar de deixar eles ele foi lutar e chegou a pedir para o pai dizendo pai se é possível passa de mim esse cara suou sangue a bíblia diz que ele amou até o fim aqueles 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 discípulos profeta ele comia como um homem ele era um homem e ele era completo e totalmente um homem no seu ser físico e em seu espírito ele era completo e totalmente Deus então o que ele fez ele fez da sua carne submissa ao espírito que estava nele agora vai você ler romanos capítulo 8 diz que se pelo espírito nós sujeitar mortificar a carne então nós temos vida é se pelo espírito nos sujeitar a Deus não é apenas você dizer bem eu vou me esforçar não é entrar no espírito é pelo espírito vê você ele foi tentado de todas as maneiras como você é não diz a bíblia assim ele foi tentado em tudo ele era um homem ele tinha desejos e tentações justamente como nós temos a bíblia diz que ele foi ele era um homem ele não era um anjo do céu sendo tentado a bíblia diz em hebreus 1 e 4 diz que ele foi feito um pouco menos do que os anjos tomou a forma de homem e a bíblia diz também filipense eu creio que é que ele na forma de homem foi o mais humilde se colocou a serviço dos demais até lavar os pés dos discípulos e disse eu vos dei o exemplo faço como eu fiz ele era um homem completamente um homem de modo que Deus tomou um homem completo para trazer uma libertação total ele o encheu com seu espírito o espírito santo estava nele sem medida e ele foi tentado como nós somos ele era completamente ele era completamente Deus dentro daquele corpo ele provou isto quando ele recitou os mortos quando ele parou a natureza o mar tempestuoso e os ventos poderosos quando ele falou as árvores e assim sucessivamente eles obedeceram porque ele era o criador deles agora esse criador da natureza está dentro de uma igreja ainda ontem na reunião ali alguém leu mais um leu na mensagem o sinal até foi o irmão Paulo José que leu uma das citações dizendo que o ministério da igreja é o ministério de Cristo não é o outro ele não nos deu alguma coisa menor não ele nos deu o seu ministério porque é ele que está em nós mas eu preciso acreditar nisso você precisa acreditar nisso então eles obedeceram ele era Deus do lado de dentro daquele corpo ele pôde ter sido um homem como ele foi pois ele era um homem mas ele entregou-se completo e totalmente como um homem nas mãos de Deus para serviço de Deus ele é o nosso exemplo ele fez isso como homem para ser o nosso exemplo amém e você aleluia somos homens e mulheres somos também cristãos e se ele é o nosso exemplo então entreguemos-nos completamente nas mãos do Espírito Santo para que possamos ser súditos do reino de Deus ou louvado seja o nome do Senhor todos nós queremos estar unidos com o Espírito Santo diz o profeta não é verdade? então vou dar receita vou passar receita para você como você pode estar unido com o Espírito Santo acredito que alguém já sabe não é? todos nós queremos estar unidos com o Espírito Santo então cada membro deve estar unido um com o outro é? o amor de Deus é derramado então em nossos corações através do Espírito Santo amém então ele nos limpa de toda injustiça eu falava hoje de manhã aqui se chega aqui um assassino que vem para o altar e aceita Jesus você fica contente olha aquele homem assassino traficante ladrão aceitou Jesus hoje você dá o testemunho não é verdade? como que ele aceitou Jesus que maravilha mas que tal se aquele ladrão arrombou sua casa e levou tudo da sua casa ou se matou alguém da sua família opa aí já foi um pouco diferente acho que ele não pode ser salvo então é realmente quando toca conosco a coisa fica mais difícil por isso Deus nos deixa passar tomar um pouquinho do cálice amarguento às vezes para nós sentir o gosto aleluia é somos em tudo tentados como ele foi não é? mas ele nos limpa de toda injustiça nós fomos libertos das coisas do mundo Jesus disse todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros quando eu sou discípulo de Jesus quando eu amo meu irmão quando um membro amar o outro membro a ponto de morrer pelo outro aí mostra que somos discípulos dele aleluia poderíamos seguir falando aqui mas eu vou parar aqui eu amo a palavra do senhor eu creio que vocês o amam por isso estão aqui é muito boa é muito bom ouvir a palavra do senhor como nós estamos hoje em um culto de santa ceia é importante lembrar isso diz aqui o profeta na mensagem de ordenação já estou encerrando com isso eu creio que a bíblia eu creio que a bíblia disse bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos eles têm o direito de entrar na árvore da vida na cidade na cidade na santa cidade de fora ficarão os cães os que se prostituem e assim por diante que haverão de ser rejeitados então o culto de comunhão é sempre um culto bem rigoroso porque ele nos leva a um confronto vejam como leremos daqui a pouco então está dizendo é um culto rigoroso porque ele está dizendo o que para nós está dizendo que nós precisamos estar em comunhão aleluia seguindo aqui ele diz e para entrar na igreja você não consegue você nasce nela se a pessoa apenas entrou ali se associou ela vai estar um pouquinho parece que num lugar estranho você sabe quando você está viajando você vai nas casas e você é bem recebido e eles te dão a melhor cama esses dias eu mesmo viajando agora eu fiquei meio desconcertado eu estava sozinho e os irmãos me levaram para dormir num quarto e de repente eu me dei conta que era o quarto do casal e sabe onde o casal foi dormir? foi dormir na sala botaram um colchão no chão e me deram a cama deles eu fiquei naquela hora eu não me dei conta e eu disse agora mas agora eu já estava lá e eu fui falar com eles ainda não irmãos não é possível não, não, não já estamos aqui ajeitados então é isso você fica com aquela coisa quase que perdi o sono mas você quer voltar para casa você quer voltar para casa porque não é a sua casa como eu disse as pessoas tratam bem que recebem de uma maneira extraordinária mas você quer voltar para casa porque você não está na sua casa então nós temos um lar você nasce nessa família você pode ser tratado tão bem em outro lugar mas não é a sua família vamos assim no sentido natural que eu estou falando não há outra maneira de você entrar nessa igreja é só nascendo então você é um membro daquela família de Deus sendo filho e filha de Deus vê aleluia mas agora para entrar em Cristo você é batizado pelo Espírito Santo e nasce de novo aí você se torna parte de Cristo como disse Paulo já não vivo eu mais mas Cristo vive em mim aleluia para encerrar essas virtudes tem de estar ali dentro de você antes mesmo que a pedra de coroa venha sobre isto ó você poderia gritar você poderia cantar você poderia você poderia fazer muitas coisas falar línguas mas ele disse você precisa estar ali essa pedra de coroa precisa estar ali mas diz ele aqui a palavra diz eu sou a videira vós as varas e a mesma vida que estava na videira é a vida que estava na videira vem pulsando através daquela vara e produz a mesma vida com os mesmos frutos com as mesmas obras com a mesma coisa eu sei que é verdade porque eu o tenho visto cumprir-se amém amém eu amo isto é bom é o velho antigo caminho do evangelho que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé vamos orar ao senhor e acheguemos a presença dele lembre-se estamos aqui como vitoriosos mas a batalha continua você precisa lutar você precisa batalhar cada dia mas a vitória é nossa a vitória está garantida oremos ao senhor pai celestial amado salvador nós te agradecemos pai por esse momento especial quando viemos aqui esse lugar e o adoramos lemos a sua palavra e nos espelhamos nela pai santo abençoa pai essa igreja que o senhor tem reunido nesse lugar o senhor fez com que essa voz a voz do Elias chegasse até nós e reunisse um povo em torno da palavra mas não reunimos aqui apenas para ser mais um grupo religioso nos reunimos aqui para ser o corpo de Cristo nessa cidade para refletir as obras de Cristo ou porque para isso que ele nos chamou ou em nome de Jesus pai santo eu oro por cada um de teus filhos eu oro por essa igreja pai eu suplico que a graça do senhor seja verdadeiramente sobre cada um e que cada um reflita ao vir aqui nessa mesa e tomar o pedacinho do pão e tomar do vinho lembrando que ele está dando um testemunho que está em Cristo que está vivendo para Cristo em nome de Jesus eu oro obrigado senhor por cada um deles que tem vindo a esse lugar obrigado pelo irmão João Carlos ainda o seu corpo frágil mas teve força para estar aqui pela irmã Itamira que também pai tem vindo creio que está aqui que ela tem vindo para tomar a ceia obrigado por esse jovem que foi batizado em Everton que o senhor resgatou todo mundo para te servir obrigado pela vida de cada um pai obrigado por estar entre um povo salvo um povo redimido um povo que foi comprado por bom preço pelo sangue de Emmanuel oh pai o pai santo os encomendamos nas tuas mãos pai sobre os teus cuidados e para tua glória pai os entregamos nas tuas mãos confiando somente da graça e misericórdia de nosso pai celestial é a nossa oração pai no nome do senhor jesus em nome de jesus vamos ainda ler a escritura sobre a santa ceia antes de nós descer a mesa aquela escritura que sempre lemos que vocês já sabem de cor primeiro os correntes os 11 e 23 em diante preste atenção no que diz a escritura porque eu recebi do senhor o que também vos ensinei que o senhor jesus na noite que foi traído tomou pão e tendo dado graça o partiu e disse tomar e comei isto é meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim quer dizer memória é lembrar você toma a ceia para lembrar que pela morte de jesus você está salvo semelhantemente também depois de sear tomou cálice dizendo esse cálice é o novo testamento do meu sangue fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim porque todas as vezes que comer-lhes esse pão e beber-lhes esse cálice anunciais a morte do senhor até que venha portanto qualquer que comer esse pão ou beber o carne do senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados isto é Deus dá o julgamento a você para julgar não o outro mas a ti mesmo Deus nunca pede que nós julguemos o outro mas julguemos a nós por isso diz se nós julgarmos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo senhor para não sermos condenados com o mundo veja ele nos repreende por que por que que você fez errado e você não se corrigiu é por que que você não correu logo e disse olha eu estou errado eu preciso consertar minha vida então você se livra do seu do erro você se livra do pecado quando você realmente quando você realmente julga-se mesmo quando você erra discernir o corpo do senhor é discernir o lugar que você ocupa você faz o corpo do senhor não é aquele que está lá no altar do sacrifício o corpo do senhor que está falando esse na terra aonde ele habita ele disse eu estarei convosco e em vós até a consumação do século é você discernir a si mesmo e dizer como eu posso fazer parte daquele corpo santo vivendo assim engano mentira falsidades não você julga-se a si mesmo e diz eu quero me redimir eu quero me livrar dessa coisa que está me prendendo aleluia louvado seja o nome do senhor mas ele ensinou também o lava-pés após a ceia mesmo jesus que ministrou a ceia também ministrou o lava-pés e aqui está no evangelho de joão 13 4 em diante diz levantando-se da ceia tirou suas vestes tomando uma toalha cingiu-se depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido aproximou-se e põe de simão Pedro que ele disse senhor tu lava os pés a mim ele achou aquilo muito humilhante para o senhor lava os pés deles né respondeu jesus e disse-lhes e disse-lhes o que eu faço não sabes tu agora mas tu saberás depois diz-lhes Pedro nunca me lavarás os pés respondeu-lhes jesus se eu te não lavar não tens parte comigo diz-lhes simão Pedro senhor não só meus pés mas também as mãos e a cabeça veja o rejeitar uma parte da palavra te tira a parte com cristo pedro estava fazendo aquilo não era propriamente vamos dizer por incredulidade mas falta entendimento e jesus tinha que dar o exemplo e ele disse não, não não vou permitir o senhor fazer isso para mim lavar meus pés já pensou ele lavar os pés de jesus estaria tudo bem mas jesus lavar os pés dele jesus disse não eu tenho que fazer isso se eu não fizer tu não tens parte comigo disse-lhes jesus aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés pois não mais todo está limpo ora vós está limpos mas não todos porque bem sabia ele quem o havia de trair pois nem todos está limpos depois que lavou os pés e tomou as suas vestes se assentou outra vez a mesa disse-lhes entendês o que vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor dizeis bem porque eu o sou lembre que esse o sou eu sou é o que estava lá no deserto que falou com Moisés ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis essas coisas bem-aventurado sois se as fizerdes eu não entendo como é que as igrejas denomacional e creem até ministros a santa ceia de certa maneira não pode ver isso aqui então está mais explicado a parte do lavar pedra do que a própria parte da ceia está com mais detalhe até dizendo eu estou fazendo isso e vocês devem fazer e disse ele e eu vos dei o exemplo e vocês vão ser bem-aventurados em fazer então nós vamos passar para o momento da ceia e vamos tomando a ceia como todos já sabem estão endereçando ali lavando os pés dos outros isto é uma adoração lembre-se você pode dizer assim ah que maravilha seria ter os pés lavados por jesus pois você tem a chance agora você está tendo a chance agora de ter os seus pés lavados por jesus e você também lavar os pés dele porque jesus está no seu irmão na sua irmã porque aqui está o corpo dele vamos orar ao senhor pai celestial obrigado por tua palavra que o senhor cele no coração de cada filho esta palavra dando o verdadeiro entendimento revelação que o senhor abençoe agora que vamos para cedo senhor que cada um esteja realmente discernindo o corpo não fazendo isso por uma tradição ou costume mas vindo com revelação dando um testemunho dando um testemunho dizendo eu estou me alimentando de cristo eu estou meus pecados estão todos sobre o sangue não há nada escondido estou realmente crendo estou confessando todas as minhas falhas sempre diante do senhor e estou sempre a minha certo com meu semelhante com meu irmão oh em nome do senhor jesus oramos pai e colocamos diante de ti oh em nome do senhor jesus pedimos as tuas bênçãos sobre cada um pai em nome de jesus e para a sua glória é a nossa oração pai em nome de jesus amém